Então gente, estou aqui com o aparelho Samsung J5, o qual está com a conta bloqueada e não sai daquela parte de pé de meio do Google. Vou estar tentando aqui para vocês um método de desbloqueio. Após ligar o aparelho, parece que é aquela tela de idioma, vamos lançar. O Wi-Fi está conectado já, se não tiver os conectos de vocês. Aqui nessa tela a gente vai inserir nosso cabo ATG. Um arquivo que está dentro do pendrive vai servir para fazer todo o procedimento, que no caso é um aplicativo em APK. Usando o mecanismo de conversão de texto em voz do Google. Vamos instalar ele aqui, que apareceu aqui embaixo, Samsung. Usando o mecanismo de conversão de texto em voz do Google. Como está bloqueado, vamos desbloquear aqui nas fontes desconhecidas. Abrir. Fazer backup, redefinir. Restaurar padrão de fábrica. Vamos zerar o dispositivo. Apagar tudo. Desligando. 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 Agora vamos fazer o uso de botões de volume para poder fazer a restauração. O botão de como aparecer vai passando as opções, para selecionar a gente aperta o botão mais, o volume mais no caso. Minto é o Power, confunde aqui, wipe data barra factor reset, vamos descendo, yes delete a use data, confirma, está formatando, vamos aguardar. Reboot, estão lá, reiniciar o sistema agora, confirmar, beleza, agora vamos ver se ele de fato saiu daquela tela de bloqueio, que pediu o e-mail, vamos configurar aqui do início, selecionar idioma, Português Brasil, Configuração de Wi-Fi eu vou deixar para depois, vamos ver, avançar, concordo, olha já avançou para a data e hora, nome eu vou deixar assim por enquanto, Sem bloqueio de tela também, E não é mesmo assim, Finalizando, Prontinho gente, Pode ver que funcionou, Fiz todo o processo na hora, E é isso ai ó, O aparelho desbloqueado, sem vínculo nenhum contra o U, Tá como se o aparelho tivesse sido tirado da caixa, De novo. Tchau, 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 Tchau,